Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidei, salve Maria. Meu nome é Odair Gutirres e o nosso programa Padre Pio de hoje vai tratar do seguinte tema, Judas, um nome e dois destinos completamente diferentes. Até já. Bom, hoje é dia de São Judas, dia 28 de outubro, um dia importantíssimo para os devotos de São Judas, especialmente aqui em São Paulo. Em São Paulo, a Igreja de São Judas, no dia 28, fica repleta de pessoas, pessoas cumprindo promessas, pessoas fazendo peregrinação, pessoas fazendo procissões, missas e missas e missas e missas. A polícia vai lá e tranca todo o quarteirão em volta para evitar tumulto, etc., reorganiza o trânsito. É uma coisa de louco, ou melhor, uma coisa de Deus, né? Porque é fantástica essa devoção que se tem para São Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis, né? Como nós veremos daqui a pouco. E, sendo o dia dele hoje, eu não gostaria de não dizer uma palavrinha a esse respeito. Bom, antes de falar sobre São Judas Tadeu, eu queria lembrar vocês, vamos falar do Padre Pio um pouquinho, né? Vamos falar do Padre Pio. O que eu vou falar do Padre Pio? Que você pode pedir agora, ligando para 0800-006-1223, pedir agora, gratuitamente, de presente. É um presente da Associação Regina Filho, é para você a medalha do Padre Pio, a medalha Benta. Ela é grátis, porque ela já está Benta. E produtos Bento não se pode vender, né? Objetos Bento não se pode vender. Então, liga agora, peça a sua medalha, ela vai chegar para você por correio. Você, como ela já está Benta, você já a coloca sobre si e nunca mais separa dela. A outra coisa é que no dia 31 nós teremos a missa pelo sufragio das almas do purgatório. Está claro? Tendo em vista o próximo dia 2, dia de finados. Então, você pode, quem já é filho protegido do Padre Pio, pode colocar todos os seus antepassados falecidos que possam estar no purgatório. Você não sabe, mas coloca o nome deles. Se eles estiverem no purgatório, serão aliviados com essa missa ou até libertados. E você, que não é filho protegido do Padre Pio, você também pode entrar. De que jeito que você tem as mesmas vantagens para essa missa? É você compartilhando um dos vídeos do nosso canal, aquele que você achar mais interessante, com seus amigos. Com cada amigo que você compartilhar, é como se você estivesse dando para ele o presente de poder entrar nessa missa e ele também colocar os seus antepassados falecidos. Não deixe de perder isso, porque é uma grande, é uma oportunidade fantástica e nós devemos rezar pelas almas do purgatório, como nós vamos ver a partir de amanhã. A partir de amanhã começa uma série especial a respeito do Padre Pio e as almas do purgatório. Isso vai ser muito interessante, muito interessante. Eu recomendo que vocês, por isso que é importante acionar o sininho, senão você não vai ficar sabendo, está claro? Na hora que sair o vídeo. Bom, isso posto, vamos falar então de Judas. Hoje é festa de São Judas Tadeu, apóstolo de Nosso Senhor Jesus Cristo, que ficou conhecido como um grande intercessor pelas causas urgentes e impossíveis. É isso que talvez seja o sucesso da Igreja de São Judas, de ficar tanta gente lá e tanta gente frequentar o santuário, tanta gente vir de fora de São Paulo para visitar o santuário de São Judas. É uma coisa impressionante. Aliás, fica a pouca distância aqui da minha casa. Eu costumo ir às vezes lá e é realmente uma bênção extraordinária. O seu martírio, portanto, São Judas Tadeu, ocorreu na Pérsia, atual Irã, na cidade de Sufian. Então, onde hoje se fala Irã, país muçulmano, totalmente convulsionado, guerras e problemas, mas foi ali que ocorreu o martírio de São Judas Tadeu. Olha que interessante. Foi lá que ele morreu em defesa do Nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo decapitado por converter ao rebanho de Cristo os povos pagãos dessa região. Foi decapitado. Apesar da grande devoção do povo fiel, ainda muitos confundem o apóstolo fiel com aquele que traiu Jesus, Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, que conviveu com São Judas Tadeu, só guardava a semelhança no nome com o santo, pois o resto era o egoísmo e a ambição que o caracterizavam. Aliás, ele era tão ambicioso que consta que ele fazia o percurso das peregrinações, das viagens de Nosso Senhor Jesus Cristo, para curar pessoas, para converter, etc. Ele fazia o percurso, tendo em vista regiões ricas, onde eles, apóstolos, pudessem ganhar mais dinheiro para poder sobreviver, etc. Então imagina a índole desse indivíduo. Quer dizer, ele não estava pensando no apostolado, não estava pensando em almas, ele estava pensando em dinheiro. Isso aí já dá o perfil de alguém. A livre rédea às suas paixões fez com que seu coração endurecesse, chegando à loucura de vender o próprio Cristo por 30 moedas e, amargamente arrependido e angustiado, enforcar-se dando um triste fim à sua vida. São Judas, ao contrário, foi um grande santo que, em vida, não poupou esforços para a maior glória de Deus e que, após a sua morte, se tornou um dos santos mais populares. Olha a diferença. Um ganhou o inferno eterno e outro, o paraíso, e não só o paraíso, estar vendo Deus face a face, mas, ao mesmo tempo, fazendo milagres aqui na Terra, continuamente, continuamente, continuamente. Isso lembra um pouquinho o Padre Pio, que faz milagres a toda hora. Nós, ainda recentemente, lemos um milagre dele, que ele fez uma menina enxergar sem a pupila. Que coisa bárbara. Existe um outro milagre parecido, que uma menina enxergou sem um nervo óptico, em Lourdes, no Santuário de Lourdes, que também foi uma coisa impressionante, porque não é possível enxergar sem um nervo óptico. Bom, se eu comentei algum erro aí, algum oftalmologista aí me corrija, hein? Padre Pio foi crucificado em vida e, literalmente, como São Judas Tadeu, derramou o seu sangue cotidianamente pelos seus filhos espirituais. Ou seja, ele não foi morto, mártir, não foi feito mártir, como São Judas Tadeu, que inverteu o seu sangue em martírio, mas ele inverteu o seu sangue através das chagas, através dos sacrifícios, através da penitência, das durezas, das perseguições. Ele inverteu também cotidianamente pelos seus filhos espirituais e pela conversão dos pecadores. Isso explica tanta e tanta conversão que nós recebemos nos nossos comentários aqui. gente que está voltando para a Igreja Católica, gente que está abandonando o Espiritismo, gente que está abandonando os evangélicos, gente que está abandonando várias outras seitas, etc., estão vindo para a Santa Igreja Católica. Que bom, por isso que eu sempre digo, vem que o Padre Pio está te esperando, vem que o Padre Pio está te esperando, e ele te espera mesmo, você vai ver como ele vai te ajudar a você voltar, vai ser uma coisa fantástica. E, para finalizar, como disse o Padre Pio, farei mais barulho morto do que vivo. Assim também São Judas Tadeu fez mais barulho morto do que vivo e continua fazendo barulho. Hoje nós vamos dedicar a nossa Ave Maria São Judas Tadeu, pedindo um por todos, todos por um, pedindo por todos os membros do canal, e eu recomendo aqueles que moram em São Paulo, que visitem o Santuário de São Judas Tadeu, peçam suas graças lá, porque é uma coisa absolutamente fantástica. Você sente as bênçãos, principalmente quando você dá a volta assim, pertinho, atrás do altar, você chega muito pertinho da imagem e você pode tocar. É uma coisa fantástica, colocar seus pedidos lá, tem uma caixinha também para a pessoa colocar pedidos, etc. Igualzinho o nosso Correio do Padre Pio aqui. Bom, pessoal, não esqueçam então, peçam logo a sua medalha, nesse número aqui embaixo, 0800-006-1213. E não percam os vídeos que começarão amanhã. Fiquemos agora com a bênção do Santo Padre Pio e até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Amém.